Além disso, Lula recuperou os direitos políticos e se tornou elegível. O ministro Paquim baseou a decisão no entendimento que o SPF teve em outros casos relativos a diferentes partidos para concluir que a vaga de Curitiba não tinha competência para julgar os casos, porque não havia relação direta apenas com os deslírios de recursos da Petrobras, mas também com outros órgãos da administração pública. Os advogados do ex-presidente Lula declararam que sustentaram esse mesmo argumento por mais de cinco anos e que a decisão de Paquim é o reconhecimento de que sempre estiveram corretos. No despacho, o ministro afirmou que a justiça, além de imparcial, precisa ser a partidária. No mercado financeiro, a Bolsa Brasileira caiu e a plantação do dólar subiu. A decisão individual do ministro Edson Paquim, responsável pela operação da Jato, foi tomada no pedido de agressores e recado pela defesa de Lula em novembro do ano passado. O ministro disse que sustentou o caso durante todo o recesso do judiciário, desde dezembro até o começo de fevereiro. A decisão anulou as quatro ações envolvendo o ex-presidente na 13ª Bala Federal em Curitiba, que concentra os casos ligados ao esquema de corrupção da Petrobras. Uma das ações é sobre o Triplex do Guarujá, a primeira condenação de Lula em julho de 2017. O ex-presidente por condenou o ex-presidente a nove anos e meio de prisão por corrupção e lavagem de dinheiro. De acordo com a Lava Jato, a OAS pagou propina a Lula por meio da reserva e reforma do Triplex. Em contrapartida, segundo as investigações, a empreiteira teria sido favorecida em contratos na Petrobras. Essa condenação foi confirmada em 2ª e 3ª instâncias e levou o ex-presidente a ficar preso em Curitiba por 580 dias, até que o Supremo decidiu que o Sordel ser preso foi condenado em última instância, sem chance de recurso. Fakim também anulou a condenação no caso do sítio de Atibar, proferida pela juíza substituta Gabela Hart, em fevereiro de 2019 e confirmada em 2ª instância. Ele foi acudado de receber a propina da OAS e a Odebrecht por melhorias no sítio que usava em 3ª instância. As outras duas ações anuladas ainda não tinham sentenças em 1ª instância. Um investigava a compra de um terreno que serviria para a sua pessoa, a sua pessoa, a Lula e a compra de um apartamento em São Bernardo, e outro apurava pagamentos pela Odebrecht para o Instituto Lula. Essa ação estava suspensa por ordem do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. A decisão de hoje foi tomada em um pedido de áreas fortes da defesa, que disse que, por causa do complexo, o Guarujá não tinha ligação com a Petrobras, e que, por isso, não podia ser julgado pela vara de Curitiba. E para Fakim foi justamente o fato de os processos envolverem mais do que apenas a participação em propinas da Petrobras, que levam a anuação. Na decisão, Fakim observou que o Ministério Público Federal, autor das províncias contra o ex-presidente, já tinha a ciência da extensão acessada pelas condutas que lhe foram atroeiras, as quais abarcaram não só a Petrobras, mas outros órgãos públicos, sociedades de economia lista e empresas públicas, no âmbito das quais, com semelhante norma do perante, foram celebradas contratações em benefícios, como de agentes públicos, agoniações, fatidárias e empreiteiras. Oficiência é a consideração dos feitos relacionados ao aludir do grupo de impunsa no âmbito da competência da 17ª Rada Federal da Subsecção do Iniciário de Curitiba, desde os quais, por causa do trabalho sob análise. Mas o ministro argumentou que não há mais razão processual para manter os processos contra a coex-presidente em Curitiba. Testou demonstrado que as condutas adquiridas ao paciente não foram diretamente direcionadas a contratos específicos celebrados, entre o grupo OAS e a Petrobras. Então, é feito com o único ponto de intersecção. O grupo OAS é um cartel de empreiteiras que a gente informa que lista dentro de outros órgãos públicos, sociedades de economia lista e empresas públicas em contratações celebradas com a Petrobras. Desta forma, o ministro concluiu que devem ser declarados nudos todos os atos decisórios, inclusive o recebimento da denúncia, determinando-se a remessa dos autos à sessão judiciária do Distrito Federal, considerada narrativa da prática delitiva no exercício do mandato de presidente da República. Apesar de a decisão de Fachin ter se originado no recurso sobre o CRIPEX do Guarujá, o ministro determinou que as outras ações também sejam remitidas para a Justiça Federal do Distrito Federal, por considerar que são similares. A decisão de Fachin é processual, ou seja, ele não analisou o mérito das condenações ou as ações penais. Quando não está mais condenado, o ex-presidente Lula volta a poder se candidatar às eleições. Fachin não é obrigado a submeter o tema ao penário do Supremo Tribunal Federal, mas a Procuradoria-Geral da República afirmou que vai recorrer da decisão, o que deve levar o caso a ser submetido também aos outros ministros do Supremo. Na decisão, o ministro Luiz Edson Fachin fez um histórico de julgamentos no STF. Segundo Fachin, no caso de outros políticos acusados pelo Ministério Público de adotar conduta semelhante à do ex-presidente Lula, o plenário e a segunda turma decidiram retirar a competência da vara federal de Curitiba, Fachin também afirmou que quando se julga a corrupção política tão importante como o ser tão parcial, quer dizer, a partidária. O primeiro caso citado por Edson Fachin é uma decisão do plenário do Supremo tomada em 2015 sobre a competência na investigação do suposto desvio de dinheiro de empréstimos consignados pelo Ministério do Planejamento. A investigação chegou ao tribunal enviada pela 13ª Vara Federal de Curitiba por envolver, além de outras pessoas, a então senadora Gleice Hoffman, do PT. Os ministros decidiram manter no Supremo apenas a parte da investigação contra a senadora, porque foram privilegiadas. Mas, em vez de devolver os outros envolvidos para Curitiba, enviou para a Justiça Federal de São Paulo apurar as denúncias. O ministro afirma, definiu-se em resumo que a Operação Lava Jato seria restante aos fatos relacionados a ilícitos praticados apenas em detenimento da Petrobras. Edson Fachin disse que a partir desse julgamento retirou-se da 13ª Vara Federal de Curitiba todos os casos que não se relacionavam com os desvios praticados contra a Petrobras. Posteriormente, o tribunal decidiu também distribuir por todo o país as investigações iniciadas a partir de relações premiadas da Odebrecht, OS e J.F. Fachin cita como exemplo a decisão da 2ª Turma, de março de 2018, sobre denúncias de irregularidades em contratos de execução de serviços firmados entre empreiteiras e a refinaria Abreu e Lindo. O caso que envolvia político do PSB, PT e PT acabou sendo remitido para a Justiça de Pernambuco e cita o que está na decisão. A vantagem devida foi solicitada em razão de benefícios fiscais ligados à construção de refinaria em Pernambuco. Ainda que ligadas a obras na Petrobras, a vítima direta é o governo do Estado. Tendo isso em vista, não vejo atração da competência pela conexão. Fachin faz ainda referência à retirada da Justiça Federal de Curitiba os casos envolvendo a Transperta, subsidiária da Petrobras. O plenário determinou que caberia à Justiça Federal do Distrito Federal processar e julgar denúncia contra políticos do MDB, Getel de Iraíma, Eduardo Cunha, Rodrigo Rocha Lourdes e Henrique Eduardo Alves por organização criminosa envolvendo a Transperta. Fachin ressalta em sua decisão. Como se vê, diante da pluralidade de fatos clícitos revelados no decorrer das investigações levadas a efeito na Operação Lava Jato, a competência da 13ª VAR da Subseção Judiciária de Curitiba foi sendo cunhada à medida em que novas circunstâncias fáticas foram trazidas ao conhecimento do Supremo Tribunal Federal, que em precedentes firmados pelo Tribunal Pleno ou pela 2ª Turma, sem embargo nos posicionamentos divergentes, culminou em afirmá-la apenas em relação aos crimes praticados direta e exclusivamente em detrimento da Petrobras. E relembra outro julgamento da 2ª Turma do Supremo em maio do ano passado. Naquele caso, a ação penal envolvendo ex-deputados do progressistas foi enviada da Justiça Federal de Curitiba para a Justiça Eleitoral. Assim, concluiu que não faz sentido dar tratamento diferente à luna e afirmou que a Justiça deve ser a partidária em seu julgamento. As regras de competência ao concretizar o princípio do juiz natural seguem para garantir a imparcialidade da atuação jurisdicional respostas análogas a casos análogos. Com as recentes decisões proferidas no âmbito do Supremo Tribunal Federal, não há como sustentar que apenas o caso do ora-paciente deva ter a jurisdição prestada pela 13ª Vara Federal de Curitiba. No contexto da macro-corrupção política, tão importante quanto ser imparcial é ser a partidária. Fachin disse que pela primeira vez foram apresentados ao Supremo elementos que permitiram analisar de fato se a competência era ou não da Justiça do Paraná para analisar os casos de lula. Ao analisar todas as decisões tomadas pelo Supremo Tribunal Federal, o ministro Fachin concluiu que as ações contra o ex-presidente Lula não poderiam ter corrido em Curitiba, porque os supostos crimes não envolviam apenas desvios na Petrobras, mas também em outros órgãos da administração pública. Ocorre que a conduta atribuída ao ora-paciente, qual seja, viabilizar nomeação e manutenção de agentes que aderiram aos propósitos ilícitos do grupo criminoso em cargos estratégicos na estrutura do governo federal, não era restrita à Petrobras, mas à extensa gama de órgãos públicos em que era possível o alcance dos objetivos políticos e financeiros escúridos, conforme narra a própria iniciativa sobernais. O Supremo também tomou decisões recentes que não estão diretamente relacionadas com a Justiça Federal de Curitiba e com o foro privilegiado que beneficiaram investigados na Lava Jato. Na semana passada, a segunda turma votou pelo arquivamento da denúncia por organização criminosa do caso, que ficou conhecido como o Quadrilhão dos Progressistas. Na denúncia apresentada em 2017, a Procuradoria-Geral da República apontou que membro do partido liderava um esquema de corrupção na Petrobras, entre eles o presidente da Câmara, Arthur Lira. Três dos cinco ministros da turma, Gilmar Mendes, Nunes Marques e Ricardo Lewandowski, reverteram decisão anterior da própria turma e aceitando os argumentos das defesas de que não havia provas suficientes e que a denúncia se baseava em delasções premiadas. A lei da ficha limpa é bem clara ao proibir candidaturas de políticos condenados por órgão colegiado. Essa era a situação de Lula em 2018, quando o Tribunal Superior Eleitoral rejeitou a candidatura dele à presidência. Agora, anulada a condenação, Lula volta a ser elegível desde já. Ao deparar que os processos de Lula não podiam ter sido decididos pela Justiça Federal do Paraná, o ministro Edson Fachin encaminhou tudo para a Justiça Federal do Distrito Federal. Em nota, a 13ª Vara de Curitiba informou que cumprirá a decisão remetendo os autos ao juízo indicado. Assim que a decisão chegar formalmente à Justiça Federal aqui em Brasília, os processos vão ser distribuídos. Na decisão, Fachin também esclareceu que caberá ao juiz que ficar com os casos decidir se vai usar as provas dos processos que vêm do Paraná e quais. Só depois de analisadas as provas, é que o juiz vai decidir se condena ou absolve o ex-presidente Lula. O professor de Direito Constitucional, Gustavo Sampaio, explicou em entrevista à Globo News que a anulação não está relacionada aos motivos da condenação. Por isso, há chances de reaproveitar depoimentos e provas. Se isso acontecer, a tramitação desses processos será mais rápida. O juiz federal em Brasília poderá, no curso dessa instrução, a caso a decisão do ministro Fachin seja participada, ele poderá validar atos praticados na vara federal, na sessão de judiciária do Paraná. Então, não quer dizer que o processo lá todo percorrer o mesmo caminho e levar o mesmo tempo. Não. Ele poderá decidir no sentido da validação de muitos atos praticados já, naquela época, pelo juiz federal do Paraná. Em nota, os investigadores da Lava Jato em Curitiba afirmaram que não atuam na instância junto ao Supremo Tribunal Federal. Portanto, seguem trabalhando nos casos que competem ao grupo os processos junto à Justiça Federal no Paraná. O ex-chefe da Força-Tarefa da Lava Jato em Curitiba, o procurador Doutan Dallagnol, e que o ministro Fachin entendeu que o tribunal precisava ser coerente e a partidário, aplicando o mesmo entendimento ao ex-presidente. Partindo do pressuposto que endosso de que o ministro Fachin sempre teve uma atuação correta e firme, inclusive a operação Lava Jato, concluímos que ele, apesar de entender de forma diferente, aplicou o entendimento estabelecido pela mais ou menos da segunda turma do SPF. Esse é mais de um caso derrubado em um sistema de justiça que o rediscute e obedece de um mesmo dezenas de vezes, e favorece a anulação dos processos criminais. Criminais têm um papel essencial em nossa democracia e devem ser respeitados. Mas o sistema de justiça precisa de aperfeiçoamento. Doutan disse ainda que os processos envolvendo o ex-presidente serão retomados em breve em Brasília, mas com reais chances de prescrição. Na mesma decisão, o ministro Edson Fachin extinguiu outros 14 processos em que o ex-presidente também pedia a anulação de condenações decididas pela Lava Jato. Entre eles, por que questionavam se o ex-juiz Sérgio Moro e os procuradores da Lava Jato estavam sendo parciais ou não? A defesa de rua também planejava pedir ao SPF para usar as mensagens da operação Scurping e investigou a invasão de celulares de ex-integrantes da Lava Jato para anular processos com o ex-presidente. O professor Tiago Guttier reclama que a ação tem de ser sentida. Nesse momento, a questão da parcialidade do ex-ministro de hoje fica um pouco desaciada, porque todos os atos que ele praticou vão ter que ser reexaminados por um novo juiz. Por que esse novo juiz pode desconsiderar todos esses atos e realizá-los novamente, e aí a discussão da parcialidade fica, de fato, prejudicada. Agora, se esse juiz quiser aproveitar os atos praticados pelo ex-juiz Sérgio Moro, eventualmente pode ser trazido de novo esse tema da parcialidade. Sob o tempo que Lula passou preso, o doutor em Direito Constitucional, Edmar Borges, explica que como a decisão de Fachin não é sobre ilegalidade na visão de Lula e ela foi validada pelo próprio Supremo, são poucas as chances de indenização ao ex-presidente. Em primeiro lugar, não se sabe se a Vale Federal de Brasília, que receberá as ações, irá ou não condená-lo. E esse tempo de prisão cautelar, caso surja uma condenação pelo novo juiz, esse tempo de prisão cautelar é abatido da pena final a que ele ficou condenado em qualquer das situações penais. Só há direito para indenização quando há um erro grosseiro, quando há uma flagrante inegalidade na prisão, que então, quer dizer, se mostraria um ato absolutamente arbitrário. Como a prisão do ex-presidente Lula foi validada pelo plenário no Supremo Tribunal Federal, dificilmente ele teria reconhecido pelo Poder Judiciário direito a qualquer tipo de indenização. A decisão do ministro Fachin teve repercussão instantânea no ambiente político. O presidente da Câmara, Arthur Lira, do Progressistas de Alagoas, disse em uma rede social, Minha maior dúvida é se a decisão monocrática foi para solver Lula ou Moro. Lula pode até crescer. Moro, jamais. O presidente do Senado, do Rio de Janeiro, o Instituto Democrata de Minas Gerais, disse em nota que não vai comentar decisão judicial do Supremo Tribunal Federal em caso concreto, cujos elementos jurídicos desconhecem. Em uma entrevista, na chegada ao Palácio da Alvorada, o presidente Jair Bolsonaro chamou de bandalheiras os casos de corrupção na Petrobras. E pôs em dúvida a imparcialidade do ministro Fachin. E lembrou que a decisão terá de ser ratificada pelo plenário. Durante todo o dia, parlamentares de diferentes forças políticas usaram as redes sociais para se manifestar sobre a decisão do ministro Fachin. Contra a decisão, parlamentares disseram que é um retrocesso no combate à corrupção no país. O deputado Carlos Jurti, do PSL, disse que quem não se revolta com a impunidade e ativismo do STF, vergonha. Quem se manifestou a favor da decisão do ministro Edson Fachin destacou que Lula fica elegível, segundo a lei da fecha limpa. O deputado, Gauper Braga, do PSOL, destacou que a anulação das condenações da Lava Jato em relação a Lula, fazendo com que ele recupere os seus direitos políticos, é ato de justiça. O desdobramento necessário tem que ser a suspeição de Moro e a reversão do desmonte ultraliberal que essa operação legitimou. parlamentares do PP comemoraram a decisão e, ao mesmo tempo, lamentaram o fato de Lula ter sido retirado da disputa à presidência da República. Os advogados do ex-presidente afirmaram que a decisão do ministro Edson Fachin está em sinfonia com que a defesa sustenta há mais de cinco anos, mas que não repara os danos irremediáveis causados ao ex-presidente Lula. Assim que saiu a decisão do ministro Edson Fachin, o ex-presidente Lula conversou com os advogados de defesa por videoconferência. O ex-presidente Lula ainda não deu declarações. Lula está em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo, onde mora. A defesa dele divulgou uma nota. Nela, afirma que recebeu a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, com serenidade. A incompetência da Justiça Federal de Curitiba para julgar as indevidas acusações formuladas contra o ex-presidente Lula foi, por nós, sustentada desde a primeira manifestação escrita que apresentamos nos processos, ainda em 2016. Durante mais de cinco anos, percorremos todas as instâncias do Poder Judiciário para que fosse reconhecida a incompetência da 13ª para a Federal Criminal de Curitiba para decidir sobre investigações ou sobre denúncias ofertadas pela Força Tarefa de Curitiba. Também levamos, em 2016, ao Comitê de Direitos Humanos da ONU a violação irreparável às garantias fundamentais do ex-presidente Lula, inclusive em virtude da inobservância do direito ao juiz natural, ou seja, o direito de todo cidadão de ser julgado por um juiz, cuja competência seja definida previamente por lei e não pela escolha do próprio julgador. Nessa longa trajetória, a respeito de todas as provas de inocência que apresentamos, o ex-presidente Lula foi preso injustamente, teve os seus direitos políticos indevidamente retirados e seus bens bloqueados. Por isso, a decisão que hoje afirma a incompetência da Justiça Federal de Curitiba é o reconhecimento de que sempre estivemos corretos nessa longa batalha jurídica, na qual nunca tivemos que mudar nossos fundamentos para demonstrar a nulidade dos processos e a inocência do ex-presidente Lula. A decisão, portanto, está em sintonia com tudo o que suspeitamos há mais de cinco anos da condução dos processos. Mas ela não tem o condão de reparar os danos irremediáveis causados pelo ex-juiz Sérgio Moro e pelos procuradores da Lava Jato ao ex-presidente Lula, ao sistema de justiça e ao Estado Democrático de Direito. Em Brasília, a presidente do PT, deputada Grace Hoffman, deu entrevista no Congresso Nacional. disse que a decisão reconhece depois de cinco anos a ilegalidade no processo contra Lula. O principal mérito dela é reestabelecer os direitos políticos do Lula que foram retirados de forma errada, portanto, um processo que não poderia ser processado na vara de Curitiba e o impediu de ser candidato a presidente da República. Em nota, o Instituto Lula ressaltou que a decisão reafirma tudo o que a defesa suspeita desde 2016. Mas, infelizmente, ela chega tarde demais e depois de causar prejuízos irreparáveis não apenas ao Instituto Lula e ao ex-presidente, mas também ao país e à própria justiça. Moro criou uma farsa com promotores para criminalizar o Instituto, o ex-presidente, e afastá-lo das eleições. É lamentável que o Brasil e a democracia tenham pagado um preço tão alto antes que essa injustiça fosse reconhecida. A força de valores brasileiros fechou o perdão em queda.